Kleber Sebastião da Silva estava internado em estado grave desde que foi atingido pelo carro desgovernado que invadiu o restaurante na Avenida Jamel Cecílio. O empresário inicialmente foi levado... Legenda Adriana Zanotto ...em perícia. Em depoimento, a motorista disse que estava indo para o apartamento do filho que fica na mesma quadra do restaurante. Mas no percurso, outro veículo que estava saindo de um estacionamento bateu na traseira do carro dela. Com isso, ela sentiu o veículo acelerar sozinho. Foi quando entrou na Avenida em alta velocidade. A idosa garantiu que, neste momento, pisou no freio sem parar, mas acabou perdendo o controle do carro e invadiu o empório. Ainda em depoimento, ela disse que, quando usava o ar-condicionado, sentiu uma mudança na aceleração do veículo e que, recentemente, levou o carro ao mecânico para checar o problema. Mas no inquérito que foi encaminhado ontem para a Justiça de Goiás, a delegada responsável pelo caso diz que os peritos não localizaram defeitos no sistema de direção, de freios e aceleração. E ainda cita um trecho conclusivo do laudo pericial, que diz... O resultado dos exames realizados no sistema de aceleração descartam a possibilidade de aceleração do motor sem que haja o acionamento mecânico do pedal do acelerador. E ainda, a aceleração do motor é interrompida assim que o pedal é liberado. A delegada terminou o inquérito concluindo que a batida do carro que saía do estacionamento no veículo da idosa não foi determinante para a perda do controle da direção por parte da motorista. Pelo contrário, a falta de domínio do veículo por parte da motorista ficou provada na investigação e que a versão apresentada por ela de falha mecânica foi negada pelas provas técnicas e orais. O relatório final ainda descreve que Elizabeth alegou que tenha ficado refém do próprio carro. Mas a delegada diz que essa situação não condiz com a realidade.